CINERAL Não, eu não vou permitir mais uma decepção As armas desse falso amor e aferir um de nós dois Não me leve a mal, não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir o fim, não quero um amor assim Não vou permitir o fim, não quero um amor assim Não vou permitir, não eu não quero O mar é frio, com a sua voz, o mar é frio O amor sem fim, não sou mentira Sobre o prazer, você é dor Esse tempo, hoje, rio do sentimento de amar Não soube nem cantar Tão real quanto o seu amor É um adeus que vai me dar Eu não vou permitir você Eu não vou deixar de viver E o que? A fantasia não deve existir Bala girando, bala girando, bala girando Eu sou uma luta Pois eu já não sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora Amigos Jeremias E essa esposa aqui com a gente, obrigado As estrelas que são Aqui no cantinho Foi difícil com você Fala Diego, fala Monique, vai Fica desse amor assim Como você não sou Pois deixei tudo pra trás Não merece isso, meu amor Não merece isso, meu amor Não te quero nunca mais Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereço isso, meu amor Não mereço isso, meu amor O meu amor Olha que chegou, meu patrão Te quero nunca mais O meu patrão O mamão tá na área Tá no setor Bora, mamão e mosqueiro, mamão A gente vai marcar Vou lá Meu amor Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Por mim Quais as armas me contam Pra fazer seus encampos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Enferma de amor Aqui na terra fim Opa Para Josias, tá gravando aqui Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo E fere de risca que eu vou Me foge, me alimenta Do sangue que já me conheceu Agora estou sofrendo Já passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances de sonhar Eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra... Meu patrão mamã aqui com a gente! Não vou deixar você lá no depósito do papai Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai, que dor que me faz chorar Quero alguém que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Você pensou que ficando assim Com pena de mim Por isso Olha a menina do Marco aí, ó Machista e não Já por aqui com a gente! Alô, Chico Eno! Bora, Jean! Vem te embora, Jean! Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê E elas? Garotas choram Não, elas não choram não Quando sonhos se dizem Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais DJ Seco A simplicidade das pessoas Diz que evangelho sem ter porquê Você não te quer ver Pra impressionar Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Segura! Ah, tu câncer, Lu! Te garante! Bora, parceiro, Bambam! E aí, Bambam! Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Bambam, Gesé! Bambam é palácio do Bambam, Gesé! Todas essas palavras O que eu quero é amar-te Junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto Tua falta Não vou suportar Imagina Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte, não deixas Valeu, Bambam! Tamo junto! Oba! Jura Que não vai me esquecer Mas eu amo você Jura Nunca vai me deixar Jura Cisma Cisma É que o tempo da calcina é preta Calcina preta Alô, Nery Light Olha aí o Josias Depois dessa A gente vai agarrar A gente vai agarrar Depois dessa Oi, meu amor Hoje me deu uma vontade louca alucinada De que é? De me declarar pra você Égua Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer Eita, tem o bom desses melodies aí Todo o meu amor Ela guia me carregue Para onde for Olha o cara doido Eu te amo Fala Diego Fala Monique Eu sei que um dia A gente pode se perder Aqui Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Bora partir Que houver Venha o que vier Olha o GDP O verão E qualquer Sala a carne assada Só vou gritar amor Amor, amor Amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mais amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Eu vou virar o mundo Mas não vou ver você Menino eu te amo Essa é mais uma produção exclusiva Dos PJs Só mais uma pra ficar no CD Aqui no Cantino Chega em Deus E aí, Paty? Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração, só pode baixando Lá do ponte E você só pode É um grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão E aí? Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Edson GDB E a Paty És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Ai, esse é junto Ai, esse é junto Eu vou ser o nome do meu Dei Fala de Matéu De Matéu De Matéu Alô, alucinados Vai lá aí As apimentadas, né? Alô, Gessé É sem chegado Do Distrito Federal É Timbal Caqueada, bola, vai A bola, aquele caqueado Que tu vai do chão e volta Agora aquele que eu te ensinei Vai É É É Agora, my door was standing open Security was laid back at last It was only my heart that thought it broke You must have had a fast key made out of whack You played robbery with insulin And I played the blues in 12 balls Down a lover's lane And you never did have the intelligence To use that 12 keys hanging off of my chain Bora, chefe! Mais ela trabalhar, chefe, vai! It all took place so quick But all I can do Is hand it to you And you're latest to them But that's that's last call for alcohol The best recall has been here and gone The landlord, he finally paid us all Sat in tears, made it put away their horns And we're standing outside of this wonderland Looking sober, even sober red Super-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir-spir Bora agarrar agora Bora dançar agarradinho No terra firme Alô dona Jota G.A.S. Coelho Saudade de ti Margem Vai Me sei Me sei Pra onde olham Teus olhos Eu não sei Só sei Só sei Que te queria Ao menos Uma vez Seu olhar Tão diferente Não me vê Um pouquinho assim Sua origem Oriente Não vê Que eu estou Afim O seu jeito De falar Me impinge Tanta ternura Eu queria Te abraçar E senti Essa doçura Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde olham Teus olhos Eu Eu Não sei Alô TF Só sei Alô Seara Pai ou Seara Filho com a gente aqui com o Michel Que te queria Já gravando o CD Uma vez Bora DJ né Já é tarde É quase madrugada Eu não dormir Com você No pensamento A insistir E eu Não durmo Sem falar Contigo Pega do som Leão Só liguei Vai coelho Liguei E pra te dizer Que eu te amo Alô Jacerno E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E aí Alucinado E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Vai Loura Abraça E o travesse Ele vence Nós Da impressão Irá sentir O meu calor Ei Agora já deu fim Nosso sonhar Sentir as suas mãos A me afogar Vivendo a paz Desse amor Vai nega Vai E a mexer aqui No Nery Light Bora família Nery Como pode Dois seres Como nós Viver assim Me louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso E mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça O travesse Ele vence Nós Da impressão Ali que chegou Nosso solteróis Da saudade Nossa amiga Lua E meu parceiro Elton Fala Elton Agora já te ouvi Nosso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Deste amor Rola uma roupa Membrina Que corre no ar É com a polo Bola Leão Quando a saudade Tá em cima Não escolhe o lugar Nery Light Com Michel Michel E ele fala Volta pra mim Jesse Coelho Vai Jean Pra cima Meu irmão Alô Jessé Desce o luar Pela chuva Que cai devagar Super DJ Michel Eu só sei do jeito Que eu vou estar Eu sei que não vou Volta Volta pra mim Bora chefe Pra cima chefe Tudo que eu disse É mentira Não vale ser mal Coisas que a gente Se esquece Se tem que lembrar Amor que dói De machucar Só tem um jeito De passar Volta pra mim Vamos lá DJ Michel Olha o casal Diego Monique Já por aqui No cantinho Curtindo Michel Do Cineral Só sei do jeito Que está Cineral Eu sei que não vou Volta pra mim Pra cima Pra cima meu irmão Vai Amor que vai te machucar Alô Jessé Só tem um jeito De passar Volta pra mim Mais uma Mais uma Sete anos É, muito amor André André Você me sintoniza E a gente Tira a forma Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Remédio pra doido Tem E agora sim Daqui pra nós Ver o meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia Só na virilha Que a gente se dá bem A parte o Edson Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Olha os solteirões Bora Luz Coisa boa Coisa boa Papai A gente detona aqui no cantinho Vai der Olha o Leozinho Você é madame Aumenta o volume Que o ciúme Que o ciúme Não tem remédio Aqui Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Como é que é E agora sim Que o ciúme O ciúme Saudade Saudade Deixa eu penetrar Na tua praia Que é desse vai e vem Esse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Vai Não posso ver Não posso ver te triste Porque me mata Alô Tev Teu semblante infeliz Marcelão Meu doce amor Me causa pena O pranto Que tu derrama Para Diego Para Monique E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Estamos gravando O CDL Viva de quem Do Cantino da Saudade Eu morrer primeiro Manhã Dó de presente Pro banana Sobre o meu peito Inerte Deixar cair Todo o pranto Que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do teu querer Se morrer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Com tinta Estou ligando Mais Mais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Bora terra firme Eu te prometo Lembro que ele estava Tarde demais Tarde demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais E agora Tira essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza Do olhar Bora Mac Só não vendo Mac Já não faz sentido Essa busca Alô Mac Boa que você Já não vale a pena Chorar Oi Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Amigo parceiro Jessé Direto Do Distrito Federal E como o rio busca o mar Você vem me procurar Que encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor A nossa família Amaral Já aqui no cantinho Saindo do CD do Michel Bebo a cabeça Bora família Amaral E nem seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Norma em meus braços Faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu E aí Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Esperando Cada passo Cada passo Cada movimento A todo momento Só dá você Em meu pensamento O Anderson André Eu já alucinava Quando a noite Quando sopra O bem Aí, Jean É hoje Ou não é hoje Você Você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode Bora, Elton Estou a ver Faço Luciano Sou de novo O gesto seu Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Bora Bora, Bora Alô, Cantino Bora, Gessé A Gessé Ele chega e derrama A manhã tem palácio Ele tá por lá Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto seu Eu estou atento Olha só Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Onde você for Eu te seguirei Olha a equipe Só presta sim Em meu pensamento Tá por aqui com o Michel Chegando junto Em meu pensamento Eu faço Seu Eu confoquei Pra conquistar você Em meu pensamento Essa noite eu não dormi Só pensando em você Bora, Aldo Vai pra cima, meu irmão Descobri O teu abraço Saudade assim Pai Degas Bem gostoso Bem gostoso Com o Michel Ai O supremo som do amor Ponho estrelas Ponho estrelas no teu corpo Ponho o sol na minha vida Nosso amor É tão bonito É gostoso, é? É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor Com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor Com você Eu sabia que a paixão Ia passar Mas o amor era pra sempre Olha amor até Não havia com o que se preocupar Olha só O futuro era o presente Mas vindo o Marco Os alucinados O dia era maior Nosso prazer Olha os solteirões Do valor De viver cada segundo Bora Pátio Bora adição Você era quase Eu Eu Você E nós dois Donos do mundo Equipe É esse coelho já na área Bora coelho Tanto além da emoção Tanta coisa boa Existe pra lembrar Uma história Escrita bem no coração Que o tempo não vai apagar Porque ninguém apaga Um amor assim Quantas marcas ficaram Em você e em mim E se agora o destino Quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você Errou eu achar alguém Que nos faça sentir Uma nova paixão Paixão Acabe o amor Não morre não Quantas luas eu vi passar E aí? Quantos dias eu vi nascer Família Marat Quanto tempo pra te encontrar Pra te conhecer Você que eu sempre sonhei Que toda a vida Eu A gente quer abraçar com carinho Todas as meninas Aí das melhores Originais Quem manda abraço Que manda abraço ao Michel E o parceiro Jessé Alô Melhores Esse amor que chegou Pra ficar Preencheu o vazio Que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo Guardado comigo Eu deixo minha vida Guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Mais perto de mim Mais perto de mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém amou Esse amor que chegou Pra ficar Preencheu o vazio Que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo Guardado comigo Eu deixo minha vida Guardada Bora cantinho da saudade Te quero assim Mais perto de mim Tá por aqui Curtindo de bom Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém amante Como ninguém amante Como ninguém amante É, enquanto é doido Faz um bocado de tempo Que a gente já não se vê Alucinado Eu preocupado Querendo saber de você Presidente e o chefe Juntos E as alucinadas Tá por aqui Tá por aqui Se conseguiu ser feliz Se me esqueceu Ou se ainda pensa em mim Hoje acordei com saudade Pensei te telefonar Te convidar pra sair Pra qualquer lugar Saudade Saudade Te abrir Te abrir meu coração E dizer Que eu te amo Não dá pra ti Não dá pra ti Esquerer você Não dá pra ti Eu sei que nós Combinamos que tinha que ser assim E dar um tempo E dar um tempo seria melhor Pra nós dois Tanta coisa em favor Mas era melhor cada um Viver sua vida Seus sonhos separados Mas o que a gente Também esqueceu Foi de combinar Quando a saudade Chegasse O que ia fazer Eu não quero mais ficar Sem você Eu te amo Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Faz um bom pra noite Que a gente já trouxe em mim Eu preocupado De eu Com o estandeiro de você Se existiu alguém Eu sou amigo Anderson André Nossas meninas aí As alucinadas Nossa muito obrigado Vão na paz Vão com Deus Que Deus acompanhe vocês Até a casa de vocês Tamo junto Valeu pra pra gente Tamo aqui viu Tá chegando o novo sineral E a gente conta com essa galera aí Eu sei te querer Vão alucinados Te convidar pra sair Pra qualquer lugar Te abrir meu Amiga Suzy Gouveia Olha as damas E os cavalheiros da Monja com a gente Tamo aqui valeu Te esquecer Só eu sei Só eu sei A falta que você me faz Toma! Uma canção pra lembrar nós dois Ei! Uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão puro Traz de volta o tempo Oh 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 yeah Amo coelho! Um coração com meu nome Jéssico ele igual a gente E aí capacidade Essa árvore você escreveu Me faz lembrar de você menina Muita malombra mamãe Oh 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 yeah Quarto desses bons momentos Disco os fotos Fatos muito de você Nossas brigas por ciúmes Não posso esquecer A saudade desse tempo É tão imensa que se faz presente Em histórias, em canções Para sempre Uma canção pra lembrar nós dois Uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão puro Traz de volta o tempo Um coração com meu nome e o seu Em cada árvore você escreveu Me faz lembrar de você menina Traz de volta o tempo Um corpo Quarto desses bons momentos Discos, fotos, fatos, muito de você Nossas brigas por ciúmes Não posso esquecer Alô, Ceará! A saudade desse tempo É tão imensa que se faz presente Em histórias, em canções Para sempre Para sempre Oi, 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 oi Fala, Gouveia Mas que tu sabe, Gouveia Vai, meu irmão Pra sempre Pra revolta Nós dois Só pra lembrar Você Uma canção pra lembrar nós dois Uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão puro Traz de volta o tempo Um coração com meu nome e o seu Em cada árvore você escreveu Me faz lembrar de você menina Traz de volta o tempo Outro corpo Fala, Cibra, ela Não Eu não posso lembrar que te amei É verdade Não Eu preciso esquecer que sofri Gê, assim, Gouveia Faça de volta Que o tempo passou Oi, mesmo E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez nos beijamos Depois Acho que a equipe fura a olho, é Vida Comprida a estrada Alongar Alongar Bato à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Lilian Teus olhinhos verdinhos Falam-me de carinhos E prometem de amor Amar Amar Amiga Valci Amiga Isabel E o Moisés Tá aqui com o Michel O chão do Michel Obrigado Jamais Jamais Há de amar Tanto assim Vamos gravando aqui Te peço Que não me deixes mais Se me deixares Sou capaz Sou capaz Sou capaz Sou capaz De morrer Lá, 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 lá Lilian Para mim És um mundo Um amor Tão profundo Ninguém jamais Te dará Vem Nesse E faz renascer Tudo que perdi Sem você aqui Nada existe em mim Vem Trás de novo A luz Das manhãs Levou, levou Não foi só ou não Vem Vamos reviver Nossas emoções Só mais Uma vez Alô, José! Esse amor Que trago em mim Traz! Eu não sei Se é certo Terra firme Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém Não contém Minha emoção Eu queria te ver Que te amo Numa canção Já não posso controlar Já não posso controlar Alô, Ceará! Esse sentimento Mola, Ceará! Cada dia Aumenta mais O Ceará filho E o Ceará pai Só besta aí Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Muito, muito, muito Eu queria dizer Que te amo Minha emoção Quero gritar O seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar Como é grande A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Teu amor Não vai ser Não vai ser Mesmo assim Te amo Não sei como Isso aconteceu Aconteceu Mas eu não Reclamo Toda vez que tento Te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Toda vez que tento Te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Saudade Eu queria dizer Que te amo Numa canção Eu sou Alô gatina Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo Fala Jessé Encher de muito amor Esse teu Família Maral Do Marco Parar com essa vida Louca De arranjar Dinheiro Vai será Arrebenta com ela Será Vou arranjar Mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és Um botão Em flor Olha que chegou As meninas Da terra firme Deixando Meu irmão Pelo amor de Deus Vida E para o amor Oba E eu um fruto Já colhido Quase murcho Ai Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar Mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és Um botão Em flor Desabroxando Para a vida E para o amor E aí Lusoderon E eu um fruto Olha que me fura Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Vai xerar Pra cima xerar Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Na minha menina Na minha menina Que a guerra acabou E que a gente Bora Diego Já Bora Monique E possa falar Sem ter que morrer Sem ter que matar Sem ter que matar E crianças E crianças Que possam brincar Que possam brincar E sorrindo cantar Soltar seu pé Soltar seu pé Ai Amor Pelo amor Olha só Ei de achar Há dois mil Há dois mil Há dois mil anos Há dois mil anos atrás Tentou na terra Um rapaz Que só falava De amor E o mataram Mas o mataram Fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas Do que nunca Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe E que a gente Olha a mamãe do ano Já possa viver Vai chegar o filhinho Né papai Já possa falar Com os semelhantes Sem ter que morrer Sem ter que matar Bora Lá de sujar de pé E crianças Já possam brincar Ai Sorrir e cantar Soltar seu perfume De amor Terruar E ainda de voltar Falando de amor De amor De amor Olha o som aí Dona Amaral Te liga Teu olhar A esse teu olhar Para a terra firme Vivi a me convidar Para quem é Paulo? Para que? Não sei Giaci Goelho Vai Jean Vai Jean Teu andar A esse teu andar Para José Vivi a me convidar Para que? Para que? Não sei Você não tem coragem De falar Então me mata Com o olhar As meninas da terra firme Chegaram junto aqui com a gente Por aqui Já tiro da saudade Tem coragem De me chamar Então balança Para me atormentar Teu olhar A esse teu olhar O sapato de baixandu Meu parceiro Edson GDB Obrigado hein meu irmão Fala paz Vamos com Deus Teu andar A esse teu andar A esse teu andar E a cantina Você não tem coragem De falar Então me mata Com o olhar Você não tem Coragem De De me chamar Então balança Para me atormentar Teu olhar A esse teu olhar Esse teu olhar É angelical Mas desperta Dona Amaral Viu com a gente Eu me sinto Porque Eu no paraíso Família J. Amaral A esse teu andar Vive a me atormentar Eu sei que ele vive A me atormentar Você tem um andar De gata Bio Começa a ficar Com o pelo rissado Pensando coisas Pensando coisas Eu te amo Eu te adoro Teu olhar Amar Como eu amei Vai Ninguém Jamais amou Penal Como eu pendei Ninguém Jamais penou Só passando Eu vivia Sem ninguém Porém Não chorava De amargura Não Mas um dia Conheci alguém A quem logo Dei meu coração Hoje sofro Por amar De mal A um ser Que não me soube dar A ternura imensa Vai, fala pra ela trabalhar Agora, vai Duvido, duvido Que soube Foi me desprezar Fica aqui agora, vai Ei! Eu sou parceiro Magera Magera da Terra Firme Amar E aí, Terra Firme? Como eu amei Ninguém Jamais amou Penal Como eu pendei Ninguém Jamais penou Eu vivia Sem ninguém Porém Não chorava De amargura Não Mas um dia Conheci alguém A quem logo Dei meu coração Hoje sofro Por amar De mal A um ser Que não me soube dar A ternura imensa Que eu lhe dei E o que soube Foi me desprezar É TF, bora! Momento tão triste Foi aquele pra mim Quando você disse Entre nós Tudo acabou Muito chorei E vi de pé Tá alombrado! Do nosso amor Que por muito durou Vei meu amor E dei tudo de mim Devia entender E querer Como sou Sei que jogou Toda culpa em mim Não fui eu Foi você Quem me errou E aí? Sei que ainda existe amor Entre nós dois Só depende da sua compreensão Se brigamos Se sofremos Se xingamos Se xingamos Podes crer Esqueça e não ligue Por isso não Sei que ainda existe amor Entre nós dois O que passou Nós devemos esquecer E eu? Eu te quero Eu te gosto Aí, Jessé Tá bonito, né, Jessé? Eu te espero Podes crer Meu grande amor Eu preciso de você Tem meu amor E dei tudo de mim Devia entender E querer Como sou Sei que jogou Toda culpa em mim E não fui eu Foi você Quem errou Sei que ainda existe amor Entre nós dois O que passou Nós devemos esquecer Eu te quero Eu te gosto Eu te espero Podes crer Meu grande amor Eu preciso de você E a Michelle Lucantino Eu ando perdida na noite Nem sei pra onde vou Aí, dona Mara Eu vivo sozinha no mundo Querendo me encontrar Eu guardo uma rosa amarela Guarda, guarda Só pra lembrar você Bora, terra firme O mundo devia parar Quando você voltar Filmando tudo aqui, ó O que é que eu faço Saudade Desta saudade O que é que eu faço Bola, mulher Desta saudade O vento que brinca em meu rosto Traz um carinho seu Gérgio Guedes Pra cima, Gérgio Tenta me consolar E olha as estrelas do céu Brilham pra me dizer O mundo vai rir outra vez Quando você voltar O que é que eu faço Desta saudade O que é que eu faço Desta saudade Desta saudade O que é que eu faço Desta saudade Meu parceiro Willa Alfaia Alô, Willa Para a Magé O que é que eu faço Vai, dona Amaral Só agora eu tive coragem Pra dizer o quanto eu vivo Sem ter um amor pra mim Como é que é solteirão Às vezes eu me desespero Tão sozinha e choro Tão sozinha e choro Mas esse amor que sinto É bem mais forte Que eu estava Maior do que eu Oh, baby Já preciso Já preciso Outra vez O quanto eu lhe quero Só agora eu tive coragem Pra dizer Pra dizer o quanto eu vivo Só agora eu preciso Só agora eu preciso Me dizer O quanto eu lhe quero Bora capacidade Toma-te aí, cantinho Olha só Quando eu era criança Eu vi Bora, Jessé É pra cima mesmo O meu pai brigar com minha mãe E eu sofri Olha só A revolta era tão grande Que me matava Ai E eu coitado Indefenso só Chorava E o tempo foi passando E enfim Bora, Suzy Eles dois se aturaram Pai Dega, né, Suzy Só por mim É tão triste ver o amor se acabar Sendo eu fruto desse amor Bora, Bora Eu queria esquecer o passado Mas tudo em mim ficou Alô, Jessé Recordações Recordações não Não quero recordar Lembre essas do passado Me fazem chorar Recordações não Não quero recordar Não quero recordar Lembre essas do passado Me fazem chorar Hoje eu vejo Hoje eu vejo depois de tantos anos Como essas coisas marcam a gente É verdade Por isso você nunca deixe que seu filho perceba Olha a mulher da terra firme E as suas frustrações Como é que é? E o tempo foi passando E eu vi Eles dois se aturarem Só por mim É tão triste ver o amor se acabar Sendo eu fruto desse amor Eu queria esquecer o passado Mas tudo em mim ficou Recordações não Não quero recordar Lembre essas do passado Me fazem chorar Recordações não Não quero recordar Não sei por que aqui vou ver Meu coração ficou mais triste Eu sabia Que não ia me encontrar Vai a bola Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Me pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros cantavam No mesmo banco de pedra Bem riscava ainda resta O seu nome E o meu coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar DJ Michel Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Suzy Galvez E pede pra você voltar Pra deixar pra recordar Com o Michel assim Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Tocava a besa memúcho Eu lhe apertava E olhava a seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar Bora tocando cantino E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Olha o Ceará Pai E o Ceará Filho Aqui com a gente E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo Um abraço Me arra a sua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar Marcelo Jessé Retrou Bora Jessé Saudade Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza As músicas no passado Fizeram sucesso Minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar